Donald Trump deve recorrer da condenação por abuso sexual e difamação da escritora Elizabeth Jim Carroll, em Nova Iorque. O ex-presidente terá que pagar 5 milhões de dólares à vítima por danos causados. Em meio às movimentações já para as eleições presidenciais de 2024, os republicanos avaliam o estrago que a condenação poderá causar na imagem de Trump, que é pré-candidato. Elizabeth Jim Carroll disse que abriu o processo para limpar o nome dela e recuperar a própria vida e que agora o mundo sabe a verdade. Sobre a condenação, falou que se sente aliviada e que a vitória não é só dela, mas de todas as mulheres que denunciam abusos e sofreram a humilhação de serem desacreditadas. A escritora afirma que foi estuprada por Donald Trump no provador de uma loja, em 1996. O ex-presidente escapou da condenação de estupro porque a jornalista não fez, na época, o exame de corpo de delito e não tinha como provar que houve penetração. Os detalhes e os depoimentos sobre a conduta recorrente de Trump, no entanto, convenceram o júri formado por seis homens e três mulheres de que o abuso sexual aconteceu. Ao longo dos anos, vários escândalos sexuais rondaram o nome do empresário e ex-presidente. Elizabeth Jim Carroll se tornou a primeira a conseguir condená-lo. Com o objetivo de respaldar a acusação, outras mulheres que afirmam terem sido abusadas por Trump prestaram depoimento diante do júri. Jessica Leeds, que hoje tem 81 anos, foi uma delas. Leeds acusa Trump de tê-la agarrado durante um voo, há cerca de 50 anos, numa época em que as mulheres tinham medo e constrangimento de fazer qualquer denúncia contra um agressor. O caso de Natasha Stoinoff é mais recente, 2005. A jornalista conta que o abuso aconteceu na casa de Trump, em Mar-a-Lago. Ela foi à mansão para entrevistá-lo para a People Magazine, importante revista americana. Stoinoff conta que, de repente, Trump a empurrou contra a parede e começou a beijá-la à força. Donald Trump segue negando as agressões. No caso de Elizabeth, disse que não a conhece, que ela não faz o tipo dele e a chamou de doente mental. E falou que a condenação é uma desgraça.